Manifestações de funcionários públicos contra o projeto de orçamento do governo espanhol tomaram as ruas de Madrid nesta sexta-feira. O plano, anunciado na quinta, prevê 39 bilhões de euros de ajuste, incluindo um novo congelamento de salários dos servidores públicos. Estamos aqui porque eles estão atingindo novamente os mesmos profissionais com o congelamento de salários dos servidores públicos. Eles não entendem que somos a coluna vertebral do Estado. Mais uma vez há um ataque no núcleo de trabalhadores. Outro congelamento de salários sobre outro, sobre outro e outro. Há um acúmulo de anos de salários congelados e o resultado final é que estamos pagando uma festa em que não participamos. Além do congelamento de salários pelo terceiro ano consecutivo, as medidas prevêem a não substituição dos trabalhadores públicos que se aposentarem. Apesar dos protestos em Madrid, em Bruxelas as medidas foram comemoradas pela Comissão Europeia.